E aí galera, como é que é isso? Dá uns olhos, que a Tha é linda. Não, eu fui lá dele pra matar. Você viu? É claro que a Tha é linda. É isso aí, seu compro. Ajeitando a massinha aqui, galera. Daqui a pouco, né, estamos saindo pra pescar. E vamos fazer uma massinha hoje de manchocas, farinha, panetone. Aquele requeijão ralado, aquele bem mais cheiroso. Aí, ó. Queijo ralado. É isso aí, tô cozinhando aqui, ó. Eu faço as bolinhas, galera, ó. Vou dar uma pré-cozida nelas aqui, ó. Só na água quente. Pra ela ficar bem firminha, pra lambarir, não tirar da anzol, né. Isso com mandioca, é a mandioquinha. E vamos ver se Ney pega alguma coisa hoje, galera. Daqui a pouco, Ney, estamos saindo pra pescar. E, ó aí galera. Dá uns olhos. Aqui atrás é do pirapó. Do pirapó. Aí tem que entrar aqui de... Do... Do Ivaí. Guarda-sol. Tem um serrote antigo aqui. Que é do templo Zagás. E é isso aí, galera. O molinete é o que não falta. Carretilha. Essas carretilha que eu tenho aqui, que eu me limpo aqui. Não aprendi a tacar até hoje. Não vai. Não sei o que acontece. Aqui tem umas instruções de uns profissionais aí. Só cabeleira. Negócio é morinete mesmo. Negócio é caipira. E é isso aí. Até daqui a pouco, na beira do rio. E Ney vai puxar uns grutos hoje. Que hoje tá... Excelente. E aí, galera. Olha como é que fica aí, ó. Fica mais... Ela fica mais consistente, não. Ó. Você taca e ela fica. Pra carpa, é uma beleza. Fala, seus lontas. É isso aí, galera. Tamo aqui na beira do rio. Rapaz, tem uma chuva, meu amigo. Andei mais ou menos uns 2km pra chegar até aqui. E cheguei, ó. Um barro. Tamo aí, uma aldeia. É isso aí. Hoje marra, Adelo? Ô, rapaz. Tá propício pra marrar, né? Fica tudo no jeito. Água boa. Aí, galera. Ó a água. Ó que jeito tá a barra aí, ó. Mas é isso aí, ó. Ó o óculos aí. Já moeu tudo. Mas é isso aí. Vamos ajeitar as varinhas aqui. Hoje veio o Deva. De bilhissar no quizinho. Mas é isso aí. Vamos amarrar um bicho bruto aí hoje. Fiz aquela massinha que eu mostrei aí pra vocês no vídeo. E vamos ver se hoje dá resultado. É isso aí. Bora pescar, galera. É isso aí, seus lontos. Tamo descendo aqui pra arrancar uma minhoca. Ai, é bom mesmo. Devo arrancar uma esse dia aí. Essa paulia. Ó o rio aí também. Também é um barro aqui. Parar tudo barro, né? Ali. É isso aí. Vamos arrancar uma minhoca aqui, galera. E aí, seus lontos. Ó o voo camorre. Você viu os peixes pulando, né? Pulando o peixe lá do outro lado. E tem que ir por fora. Galera, hoje tá demais, demais, demais da conta. Rapaz. Hoje o negócio tá bom aqui, viu? É isso aí, seus lontos. Galera. Hoje não tá vencendo por mim. Até desanimei do mim. Do mim mole. Põe uns miduros nessa varinha. Já peguei uns oito boquinhas moles. Tá demais hoje, hein? Ó. Rapaz, vocês viram? Ai, meu filho de céu. É uma brincadeira. Dá um joinha pra vocês verem. Vocês viram agora? Acho que era ativado agora, hein? Na base, não, hein? Muito peixe, galera. Muito peixe. Aí. Quase o vinho. Ali tá com um zol grande. De lá, pá. Aí, galera. Ah, por isso que parou, Devo. Aí. Vai escapar. Vai escapar. Vai escapar. Ai, caramba. Escapa, não. Doe caroço, Devo. Doe caroço. Aí, seus lontra, brutó. Tirei. Bonita, viu? Vai que te lava pra bonita, viu? Galera, Devo tá mais ali pra cima pescando, mas tá mais na proteia, ó. Repia mesmo. Elas encostou, galera. Parou do nada de roubar a mim. Eu sabia, ó. Só tá mamando. Aí, ó. Tira a porra. Aí, galera. Tira a porra. No mi, galera. Aqui que eu fiz. Jurava que era carpa. Quando para, assim, do nada. Peguei dois carojos de mi. Uns ozonshinus. Ó. Aí, galera. Vai dar pra um. Ela se encostou aqui, galera. Deixa eu ver que me encosta. É isso aí. Olha, galera. Agora, tô usando aquela massa que eu falei pra vocês. Mas peguei no mi. Vou pegar um pouquinho de terra. Vamos, galera. Tá tudo aí. Aí, se existe a minha guarda em pegar. Dois carojos de mi. Deixa eu brigar. essa. Rapaz. Sabia que elas vinha encostar uma hora, né? Isso aqui eu só tô pondo na massa. Acho que é cascudo que tá atormentando. É isso aí galera Vou pegar mais e eu já volto É isso logo Mais uma tilapinha Eita Isso aqui eu vou soltar Isso aí foi pra vida Galera Eu acho que tá vindo chuva viu Galera a diversão tá top Bora pegar a tilapa Tá no jeito hoje Ah já perdi uma par dela aqui Tinha uma garra aqui em cima Agora eu quebrei Agora do que essa garra Isso aí grande Isso aí grande Rapaz Não vai pra lá não Vai pra lá não Ih Enverga bambu Rapaz Vamos lá Vamos lá O tamanho de campineiro, bicho. Ui, que emboleiro que virou, rapaz. Ih, rapaz, aí, ô bruto, aí, seus homens. Ah, ainda pega um chorão ainda. Rapaz, que trupé que esse bicho faz, Deus? Não, bota a mão. Aí, galera. Não vai escapar não, rapaz. Olha, olha. Olha aí, Deus. É campineiro? Aí, achei que era um... Você viu? O bicho briga demais, campineiro, né? Que, rapaz, que trupé que esse bicho me arrumou? Aí. Que rapaz chegou aqui na beira, rapaz. Aí, ó. Chegou aqui na beira. Que rapaz. Ah, esse bicho. Que chorão aí, ô. Peguei uns par já. Ah, rapaz. É. Rapaz. Olha, essa tá um quilo. Olha, galera. O tamanho da bruta. Ah, moleque. Olha. Vem, seus lotos, ó. Olha. Olha, galera. Ô. Vai pro olho. Ah, rapaz. Eu sabia. Essa aqui eu não perdo, não. Caboclo. É isso aí, seus lotos. Foi pro picoar. Bora pescar mais. Seus lotos. Uma tilapinha aqui, ó. Até bem. Mais uma. Mais uma. Olha, ó. Hoje não tem piche frito, não, galera. Pãozinho. Um presunto de mussarela. Hoje o negócio tá bom aqui, hein? Hum. 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 Rapaz, hoje... Hoje tá rendendo a pescaria, hein? De birizar, não vê? Hum. Meu farolete já não tá valendo mais nada. Hum. Hum. Só tá pegando essa varinha aqui também, galera, ó. Essa varinha curtinha, na beira do barranco. Lá no meio, só peguei uma. E na minhota. É muito bem. Pode ficarmã. Um, ant المination. Ascrap. Digoよね. Todos, nem sei lá. ai 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 você não vai escapar não filha ai seus lotros olha o tamanho da puta rapaz deu trabalho não meu milho ai vou escapar tudo aqui ai ai toma a banca olha olha tá meio sujinho aqui calma mais uma para hoje tá bom para pegar tilapa nossa ai galera mais uma mais uma tem que pula olha olha o tamanho da bruta bicha braba pula olha bicha braba olha ai seus lotros olha tá de noite não dá para ver direito galera olha mais uma rapaz hoje tá aqui tá hein boa e olha que o rio tá enchendo galera vocês tem uma base e o rio tá enchendo o rio tá enchendo mais uma galera mais uma mais uma mais uma outra mais uma tilapinha aqui ó chama hoje tá o creme e olha que o rio tá enchendo hein galera tem a medida certinho aqui ó tem a medida certinho aqui ó tem a medida galera não vai estar com medo ai tem a medida vai embora foi que pega uma vez deixa na medida certinho não enterro não é isso aí seus lotos finalizando mais uma pescaria aqui hoje rapaz o rio começou a encher galera deixa eu ver o celular aqui mostrar aí ó onde eu tava pisando ali ó a cavinha ó olha como é que encheu galera fiz uma marcação ali ó ai rapaz tá quase tampando o barranco ó o deva aí ó pescador hoje veio eu e ele de birissar no quis vim deu bom hoje né deva pescaria né hoje deu aí ó vou erguer aqui o passaraguá aqui pra vocês verem ô doёрgão é isso toma rapaz do céu uns quatro quilos de peixe aqui dele tá aí galera Uns quatro quilos de peixe aqui Ajeitando as traias aqui Vamos virar um farela Pegar de morro a riba Já é duas horas Uma e meia da manhã Esquenta a cabeça E aí galera O rio subiu demais Parou de pegar os peixes Virou Uma corredeira Mas é isso aí O importante é estar na beira do rio Mandar um forte abraço a todos Que nos acompanham Que Deus possa estar abençoando A cada um de vocês E até a próxima pescaria É isso Tá mandando a silapa Olha que meu parma é grande Vou tirar uma pinda pela ponta Pineirão E é isso aí Seus outros Olha o tamanho dos brutos aí Os peixinhos mais pequenos Eu sortei tudo Ah, eu não vi pra trazer não Deixei eles crescer, né Só trouxe os maiozão E como o sabor lá Fica dentro da água Os peixes não morrem Chega na hora de ir embora E está tudo vivo Aqui está até pulando Olha aí galera Olha aí Deixa eu ver É isso aí Tudo de bom Bora limpar os peixes agora Três horas da manhã Vamos limpar Tchau 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 Tchau